O empate com o Fortaleza nessa segunda foi importante para o Coringão, que conseguiu deixar o Z4 do Brasileirão. Agora, o Timão tem quatro pontos com uma vitória, um empate e duas derrotas. Mas nesse jogo uma situação chamou atenção no banco e aposto que você nem percebeu. Trata-se de Barleta, que nem sequer estava no banco, e situação é revelada após chegada de Luxemburgo no Timão. Fique até o final e veja o que aconteceu. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. O atacante ainda não teve oportunidades com o novo treinador do Timão e uma revelação veio à tona nesta segunda. No Corinthians, um dos nomes que chegaram foi Cristian Barleta, que ganhou o troféu de revelação do Paulistão, mas nas primeiras oportunidades que recebeu, não foi bem. Desde que Luxemburgo chegou, já foi barrado dos relacionados e agora contra o Fortaleza. Segundo apurou a ESPN, o jogador de 21 anos foi avisado pela Comissão Técnica sobre a decisão do treinador. Ainda de acordo com a fonte acima citada, existe um planejamento específico da Comissão Técnica para a sequência da temporada, mas o jovem ficou chateado com a opção do treinador em não aparecer sequer entre os reservas. Porém, há o entendimento de que esta situação não é inédita dentro da carreira e que existe uma confiança na volta por cima. Mas olha só essa revelação. Mas antes, eu preciso te lembrar de deixar seu like para o YouTube continuar divulgando outras notícias do Timão para você. Outra fonte ouvida deixou bem claro que a decisão do técnico deve ser respeitada. Ao ser questionada sobre a ausência do meio atacante entre os relacionados no Corinthians, foi respondido o seguinte. Vai acabar tendo oportunidades. O Luxemburgo conhece futebol, disse uma fonte a ESPN. De qualquer modo, é um motivo de revolta para alguns corintianos, até porque Romero segue ganhando chances. Agora me conta aí, o que você achou dessa decisão de Luxemburgo em relação à Barleta? Ele tem que ser melhor aproveitado? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.